Gosta de leitura, gosta de muitas coisas, como falei no início, um literato, um autodidata também. Sempre um privilégio pra nós. Ô Mário, pra quem quiser adquirir vinil, CD, mini vinil da Garrafa Vazia, da banda Garrafa Vazia, o lançamento é o Billy Night Apocalipse. Como fazemos? Como poderemos proceder? Sim. E eu já reservei espaço para o seu autógrafo. Certo. Queria agradecer mais uma vez o Serginho, assim, elogiar. Ele falou de literato. Eu gosto muito do jeito que o Serginho escreve, coeso, com elegância. Eu venho muito de uma tradição dos cronistas mineiros, né? E a crônica brasileira, né? Então, assim, me influencia muito. Por exemplo, o Stanislaw, Ponte Preta, tem muito no Garrafa Vazia. A nossa música nova, na verdade, Serginho, só fazendo um update aqui, Omar, é chamada de Flores Sangrentas. É uma música bem intimista, tá nas plataformas digitais. Vocês podem encontrar a Garrafa Vazia. É um som pra todos. A gente tem os nossos ideais. Mas é uma música independente da classe social, da idade. Vejo muitos pais que falam que os filhos gostam das melodias. Então, nós lançamos uma música nova, com a estreia do Zé, na bateria, né? Que eu falei, experiente, tocou com o Redson, do Collera, Clemente, do Inocentes. É um monstro, assim. Tem o Vansil na guitarra. E a capa foi da Stephanie Guardi, a Teté. A gente lançou Flores Sangrentas ontem, pela Headstar Music. Recentemente, até, a TV Cultura fez uma matéria sobre o Headstar Studio, né? Que é lá em Pinheiros, em São Paulo. Então, a gente é uma banda do interior que atravessou essas fronteiras, né? Hoje, a gente tem ouvintes espalhados aí por todo o Brasil, né? As pessoas cobram show em várias regiões do Brasil. A gente rodou bastante. Mas o momento especial é hoje. Ontem saiu Flores Sangrentas. E é uma música, pessoal, que fala um pouco... Tem até um lado intimista de você se reinventar, você assumir, sentir as dores. E aos teus pés, nascem, crescem sempre Flores Sangrentas, né? Sempre vai ter a questão visceral do sangue, sempre vai ter a beleza da natureza, que é o que a gente busca, a paz, a amizade. E o rock'n'roll é uma rebeldia extremamente saudável pra gente, né? A gente não vive sem. A música é universal, une as pessoas. Então, espero que vocês gostem do... O Beauty Night Apocalypse pode ser adquirido através do Instagram da banda. Anota aí, pega o caderninho. Garrafa vazia oficial no Instagram da banda, né? E vocês também vão achar no Facebook, no Spotify. E tem poucos vinis ainda do Cirrose. Ele foi feito na Europa. 10 polegadas, um vinil verde, 14 canções. E o primeiro vinil da banda é um 7 polegadas, com a música que estourou na época, né? E é uma honra estar aqui com o Serginho e falar pra vocês, Flores Sangrentas está disponível nas plataformas, né? Pela Red Star, é uma gravadora de São Paulo, como eu disse, que também tem um estúdio lá. A gente gravou aqui em Rio Claro, na Avenida 8, com o Gordo Darko Edson, junto com a banda. Foi o nosso melhor momento em 13 anos, assim, né? De maturação, de letras falando o que a gente sente, eu como pai de família. Um beijo pra minha esposa, Teté, a Stephanie e meu filho Ramone. Então, Flores Sangrentas representa uma evolução, Serginho. Acho que a gente conseguiu juntar aquelas influências dos anos 70 e 80 de cada um. Que a gente até conversou recentemente, né? E tá nessa canção, sabe? É uma canção, assim, que ela começa um pouco, digamos, angustiante, até pra refletir o momento da pandemia, esse momento de tensão, pré e pós-eleição. Qual que é essa aqui? Essa daí não tá no Midnight, ela é um lançamento, saiu ontem no Spotify. Ah, que legal. Dessas músicas desse álbum aí, a faixa título, ela é bem bacana, bem pra cima, né? Eu recomendo, é um trabalho que a gente tem muito orgulho, um CD, tá espalhado por toda a galeria do rock, enfim, vários estados, foi um lançamento conjunto. Mas, como eu disse, assim, valeu. Se vocês puderem seguir a gente no Instagram, é só procurar Garrafa Vazia, já vai estar artista verificado. E Flores Sangrentas é uma música que tem um lirismo muito bacana, eu acho que o ponto alto da maturidade da banda. E tocar com o Vansil e com o José Roberto Zé é fantástico, porque são músicos, assim, extremamente generosos e que tem toda uma bagagem, mas eles estão a serviço do coletivo. Acho que música é isso, a música é um encontro de almas em telepatia, né? Uma coisa, assim, emoção. Então, traz muita emoção essa música, Serginho. Assim como esse momento de estar aqui com o seu pai. Que alegria. Ah, só explicando, viu, pessoal. O nome da banda é Garrafa Vazia, mas eu sou abstemio há 12 anos. Foi um momento ali da juventude, né? Essa coisa, Garrafa Vazia, meio brejeira, mas também um pouco na reflexão que a gente falou, né? Do voto de cada um que vale. Então, somos apenas uma pessoas, né? Numa imensidão que, assim, não podem se levar a sério a um ponto de querer humilhar alguém. Então, assim, uma própria reflexão meio estoica, nihilista, de você não se... Você é um pouco estoico também. É, eu acho, assim, que você olha uma situação. A gente vai tocar, sei lá, perto de Londrina. Tomara que não chova. Se chover, eu estou preparado para isso. É mais um estoicismo, assim, de você dosar. Também, às vezes, você toca e acha que é o rockstar, aquela coisa. Não tem nada disso, não tem nada disso. Somos pessoas, amigos, que estão em comunhão no calor da convivência. E o estoicismo modera essas paixões, né? Nem tanto lá no alto, megalomaníaco, e nem lá para baixo. Porque ninguém merece se maltratar, né? É isso, Serginho. É isso aí. A Vera do Centro, elogio o Mário. Valoriza a arte da cidade e leva o nome da cidade para fora. É uma banda muito conhecida, mais conhecida fora, de Rio Claro, e respeitada no cenário dela, do ritmo da banda, do punk rock. Vamos colocar hoje como um rock para todos, assim. A gente fala do punk, que a gente é muito fã, desculpa, é muito fã do Ramones, do The Clash. Então, o espírito do punk estaria mais numa coisa de faça você mesmo. Você pode juntar com um amigo, você não precisa achar obstáculos burocráticos para montar uma banda. Toque a música que está dentro do seu coração. Agradecer a Vera. E falando um pouco sobre a banda, a gente tem aqui um público muito bacana. Eu sou muito grato a isso. Mas é interessante que em Campinas, desde 2015, 2014, o pessoal canta todas as músicas dança, região metropolitana. Acham que a gente é de São Carlos, às vezes. E também a gente, assim, tem muita penetração no mercado. A gente tem uma gravadora na Bolívia. A gente já lançou disco com bandas da Argentina, que lá tem o Garrafa Social, que seria o Botijão de Gás, uma banda de Mendoza. Muito legal. E a gente concede entrevistas para a Espanha, para o Equador, enfim, para o Uruguai. O pessoal gosta. É bacana. O irmão do Joey Ramone já elogiou a minha voz, falou, what a voice. E ele foi hold dos Ramones, né? Então, assim, eu me sinto com o dever cumprido de ter um sonho realizado, que era transpor do violão, que eu aprendi lá com o Silvio Santos, o professor da Cidade Nova, o pai do Silvio Olino, né? Eu aprendi as canções, eu tenho esse amor pela canção, pela linguagem, pela poesia. Eu aprendi muito com a minha mãe, a minha irmã, professora. E meu pai é um trocadilista de primeiras, assim. Então, o Espírito, o Garrafa Vazia, eu convido você a escutar, é para todos. No Instagram é a Garrafa Vazia Oficial. Você encontra lá, já digitando no Google, vai aparecer grupo musical. São 13 anos e, assim, como agradeço a oportunidade, é o momento mais especial. A melhor formação, mais madura, os shows muito bons, um trabalho de ensaio, de preparo, respeitando o público e artista, que são uma coisa só, né? Muito bem, querido. Só alegria. Isso aqui é seu, mas vou deixar ele vir, mas não abra não, que é dele. E você tem um destino a cumprir. Autografar. Eu peguei aqui a parte de trás. Pega aquela caneta sua. Será uma honra, Sergi. Aquela outra, acho que foi borrada. Rissolis, brother. Que bonito, hein? Rissolis, brother. É isso aí. Rissolis ou Rissolis? Eu falo Rissolis. Eu posso só fazer um comentário sobre essa música? Pois é. É interessante, assim, que eu sempre fui fã, né? Daquela estufa com salgadinho, né? Assim, vai comer porcaria. Mas, né? Quem nunca... Eu moro no centro da cidade, ali pertinho, né? Onde tem muitas opções, né? Então, o pessoal fala que o surrealismo é aquela coisa da bota, do Magritte, que tem a bota, mas o pé aparecendo, o sonho inconsciente. E eu fiz uma narrativa como se fosse um almoço da família Pires. A família Pires está tranquila, almoçando. E, de repente, o Rissolis... Eu canto assim. Ele estava em cima da mesa, apoiado e fixado com firmeza. E, do nada, começou a levitar. A família Pires viu o Rissolis voar. Daí o refrão, o estribilho, né? Ô, 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 Rissolis voador. Rissolis divertido e anormal. E o pessoal gostou, assim. Foi muito de coração. Eu juntei com o violão, acho que estava feliz ali. Que meu time tinha ganho depois de dez meses. Então, eu fiz assim. Hoje, esse lado da banda irreverente continua nos shows, né? Mas a gente, assim, como eu falei, assim, né? Agora a gente tem o bom humor e tal. Mas a gente vai mudando, né, Serginho? Eu acho que é. Mas, assim, mantendo a essência. Que é um show divertido. As pessoas falam, nossa, eu saio de casa para ver vocês. Para ter um momento de diversão. A gente quer levar alegria para as pessoas. A gente toca, às vezes, numa cidade. Faz os amigos, já volta. Isso que é bacana. Eu acho que, assim, a gente consegue trabalhar bem, assim. Conseguir uma fidelidade dos ouvintes. Comentários no YouTube. Isso é muito bacana. É como se tivesse todo mundo ali na casa da família Pires, sabe? Vendo o Rissolis voar, sabe? Muito bom. Rissolis, grande. Falar, aliás, eu até à vontade. Querido, você é quem brilha. Venha mais vezes. Você é uma pessoa muito querida por mim aqui. Por todos nós. Uma belíssima voz, você está ouvindo. Melo, o seu fone aqui deve estar... Muito bom. Linda a voz. Ele tem voz. Aqui não tem voz nenhuma. Somos nós aqui. Aqui não tem voz nenhuma. Ele tem a voz dele. Parabéns. Muito bonito. É um dom, né? Deus deu um... Para dizer, uma caixa vocal aí. Muito bom para você. Aliás, só fazer uma última consideração. O Serginho é uma pessoa que eu... É um talento, assim. Eu acompanho. Tive a satisfação de votar no Serginho. E aqui quero deixar claro que assim, né? Sem puxar saquismo nem nada. Mas um dia ele falou assim para mim, né? Eu trabalhava numa outra emissora de rádio. Eu sou formado em rádio e TV ali pela Unimap, né? E daí eu saí da rádio por motivo próprio, assim. E depois um dia eu fiz uma locução em Porta de Loja. E de repente eu ganhei um dinheiro e gravamos a primeira no Estúdio Ar ali do Anderson Rossetti. A primeira demo da banda, né? Passaram alguns anos. O Serginho viu que eu trabalhava como comentário esportivo de um jeito mais irreverente. E a gente manteve esse diálogo. Até que um dia a gente se encontrou e ele me encorajou a tal ponto que ele falou assim, olha, é um desperdício a sua locução ficar sem, né? Então, bem na hora eu comecei a estudar ao canto as técnicas, rudimentos básicos que eu sabia. Então juntou uma coisa na outra. Você me deu muita autoconfiança. E hoje eu estou ali no centro, ali, fixo numa grande loja. No Magazine Luiza. No Magazine Luiza. O pessoal gosta muito de mim, assim. Eu também tenho um lado interessante que você pode escolher as músicas. Então uma hora está tocando um Pense em Mim, depois toca um The Kier. É uma coisa bacana, interessante. Nada de trem bala, né? É, não, não. Pelo amor de Deus. E daí a gente brinca, assim. Então, assim, eu agradeço muito você, Serginho, por encorajar. Porque eu adoro fazer locução. Fiz em outros lugares, apresentar as coisas. E você é uma pessoa que eu admiro tanto em todos os aspectos, assim. Você, como jornalista, que vai e resolve as coisas. E também esse lado de você escrever, que me lembra muito uma crônica. Aquela crônica que vem lá do Machado, lá de trás. Com aquela pontuação bonita, que conversa com o leitor. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês, com o seu pai. Bom dia, rapaz. Vida longa ao show do meio-dia. Vida longa ao show do meio-dia. Muito bom. Você está falando, do Serginho, muita coisa. Muita coisa. Vamos ver, vamos baixar aí. Vamos baixar aí. Não é tanto isso, não. Ah, mas ele aprendeu com o mestre, né? Que mestre. Mas é um prazer em vê-lo, um prazer em conhecê-lo. E sucesso para você na parte de loutor, na parte musical, na parte de tudo. Tá bom? Sucesso mesmo, tá? Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Quantas vezes você quiser. Parabéns. Eu valorizo muito, não só a nossa amizade, mas também a sua luta, uma cena independente. Não é nada fácil. E é uma banda... Eu volto a dizer, a garrafa vazia é uma banda, se você nunca ouviu, é uma banda reconhecida no mundo inteiro, no cenário do punk rock, do rock, pra todo mundo. Várias vezes eles fazem aquelas imagens com logos de bandas, pessoas que eu nem conheço, e tá lá o nome da banda junto, sei lá, com as bandas antigas. Tem gente que grava música piratê em outros países, então é bacana, na Ásia, em tudo que é lugar. Muito bom. É muito bom. E só mais uma vez, Serginho. Vida longa ao show do meio-dia. Se eu não autorizar, eu vou pedir pro Carlos colocar aqui. Pode. Pode. Ah, eu vou pegar essa vinheta. Vou pegar essa vinheta aqui, Vida longa ao show do meio-dia. Uma honra, pessoal. Uma boa tarde. E assim, que alegria estar aqui com vocês. Imagina, alegria toda nossa. Você é um talento. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. É topo, não é possível. Vem ter que gravar. Faz um... Pode fazer uma fotinha? Claro, por favor.